Olá, pessoal. Há mais de um ano enfrentamos a pandemia do coronavírus. Neste período, o governo de Minas tem feito todos os esforços. Aumentamos de 2 mil para 4 mil o número de leitos de UTI e de 10 mil para 20 mil leitos de enfermaria. Compramos respiradores, ampliamos o número de profissionais de saúde e nos preparamos para a maior operação de vacinação da história do Estado, que está em andamento. Mesmo assim, chegamos agora no momento mais difícil. Os hospitais estão no limite, ao mesmo tempo em que muitas pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento. O resultado é que todas as regiões do Estado enfrentam hoje dificuldades para oferecer atendimento médico. Por isso, ouvindo os especialistas em saúde e o nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, anunciamos medidas mais duras, pensando na proteção de todos os mineiros e para garantir atendimento adequado. A partir desta quarta-feira, dia 17 de março, todas as regiões de Minas entrarão na onda roxa, a princípio, pelo prazo de 15 dias. Isto significa medidas mais restritivas e obrigatórias. Só poderão funcionar os serviços essenciais e as pessoas não deverão circular pelas ruas, exceto aquelas que trabalham nas atividades essenciais. Me reuni com prefeitos agora há pouco e discutimos a situação. Deixei todos eles cientes da gravidade dos fatos. É uma medida dura, mas extremamente necessária nesse momento, para evitar um cenário pior do que esse que já estamos vivendo. Faço um apelo a todos os mineiros. Precisamos manter as medidas de proteção e distanciamento social. Não vamos deixar que o cansaço nos vença. Por favor, respeite e colabore para que possamos vencer essa guerra. Obrigado.